Obrigada, tá? E aí, galera, beleza? Boa noite, boa noite a galera de casa. Eu, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Josi, trabalho uma frente da gramática, ou, desculpa, uma frente da língua portuguesa, a gramática, né? E aí, vamos tocar mais um pouquinho aí, beleza? Quero ver se vocês recordam algumas coisinhas que a gente comentou na aula passada. Fala aí, oração. Pra ser oração tem que ter o quê? Oba, show de bola, verbo, beleza. Cada oração, cada oração, ou seja, cada verbo é uma afirmação. Lembra disso? Pois é. Gente, olha só, hoje nós vamos falar o seguinte, sobre transitividade de verbo, certo? Ô Josi, verbo de novo? Muito. Já mencionei bastante pra vocês. É o verbo que vai mandar, tá? É mais ou menos assim, o verbo é a mulher da casa. Sabe como é que é, né? Tá? Lá, lá, o que que é? Vocês querem ver por quê? Vai. Galera, me ajuda aí. Ô Josi, você tá falando de preposição, mas não era pra falar sobre verbo? Pra vocês, lembra que eu comentei com vocês na nossa última aula? Eu disse pra vocês o seguinte, gente, pra poder assimilar melhor, a gente tem que saber o quê? Qual é a função exatamente do que eu estou trabalhando? Então, para aí um pouquinho. Comentei com vocês, sujeito, beleza, relacionado ao verbo, vai mandar muito bem na conjugação verbal, só que agora eu quero saber da estrutura da minha frase. Logo a gente vai começar a trabalhar a chamada voz ativa, a chamada voz passiva, sempre focando, pô, verbo singular, verbo no plural, qual é a melhor estrutura frasal. Pra isso, eu vou precisar utilizar algumas nomenclaturas com vocês. Por exemplo, vou falar de verbo transitivo, verbo intransitivo. Pra que eu possa chegar lá, eu quero saber o seguinte, as preposições, tá? Você pode pegar um conceito bem seco, digamos assim. Ó, porque preposições são conectivos invariáveis, tá? Primeiro, o que que é algo invariável? Que não muda, legal, não tem alteração pra singular, plural, feminino, masculino, ou seja, ela, e deu, fechou? Tá, já vamos gravar o seguinte, na gramática, cada vez que a gente mencionar a questão de gênero, gênero é feminino ou masculino. Cada vez que se mencionar número, singular ou plural. Então, naquele conceito seco, como eu disse, vai dizer que ela é invariável em gênero e número, tá? Ou seja, não muda nada mesmo. Josi, conectivo, o que que é isso? Gente, conectivos vão ser palavras preciosíssimas na tua produção textual. É como se fossem botõezinhos que vão servir pra amarrar as informações, certo? Dentre esses conectivos, nós temos conjunções, tá? Nós temos pronomes, muitas vezes, e uma coisa preciosa é a preposição, certo? Preposição, amarra as informações. Por exemplo, o verbo lutar, tá, Josi? Ah, lutar eu entendo numa boa, mas eu posso dar diferentes conotações pra esse verbo, tá? Por exemplo, eu luto por algo, eu luto com alguém, eu luto contra algo, eu luto contra alguém. Ô, Josi, tô alterando a frase? Tô simplesmente mudando aquele conectivo, aquela preposiçãozinha, certo? Ô, Josi, tenho que saber na ponta da língua? Não, na ponta da língua não, tanto é que eu coloquei pra você as principais, tá? Mas, confesso que tem uma que me chama muita atenção. Há pessoas que sabem de cor. Ah, antes até após, com o contra de Deus, e em entre, para, per, per, entre, por, sim, sobre, sobre, traço. Ótimo. Aí eu pergunto, tá, o que que é o traz? Ah, Josi, tá errado. É com o Z. Não, com o Z não. Z, se fosse o verbo, trazer. Tá, tudo bem, Josi, é o traz, é com S, é com acento, mas o que que é isso? E aí, o que que significa? Traduz do português pro português. Hã? Lembra? Isso, exatamente. O traz, o após. Por exemplo, você toma um enunciado que diz o seguinte, ó, traz ler o texto, responda as questões tais. Exatamente. Comentei com vocês na aula passada que não basta conhecer a gramática, nós temos que mostrar o que? Domínio, tá? Tudo e qualquer edital de vestibular comenta o seguinte, comenta não, requer riqueza de vocabulário. Como assim riqueza de vocabulário? Eu tenho que decorar adicionário? Não, não é bem assim, tá? Você precisa variar. Por que será que aparece, por exemplo, tanto após? Eu não posso trocar por um traz? Por que será que aparece tanto a? Eu não posso trocar por um para, de repente? Ah, mas é tão comum? Exatamente, pra evitar repetições. Você tá super certa. Tá, Josi, peguei as preposições, consegui lembrar, beleza. Então vamos dar uma olhadinha aí, tá? Transitividade verbal. Os verbos começam aqui as classificações. O chamado verbo intransitivo. Já vamos lembrar o seguinte? In é negação. Normalmente é negação, não é? Tá. Ô, Josi, mas para aí, o que é um tal de um verbo intransitivo? É aquele verbo que eu não vou precisar colocar um complemento depois dele. Se eu quiser encerrar a frase depois do verbo, ótimo, maravilha. Lembra o seguinte, eu comentei com vocês que uma boa estrutura frasal é aquela que eu leio a frase no mesmo ritmo do início ao fim, tá? Qual é a melhor estrutura frasal? Sujeito, verbo e o resto. Que resto é esse? Adjunto, complemento, recordam? Tá. Pois é. Galera, olha só. Ô, Josi, você também comentou que não é legal trabalhar com frases muito longas. Posso largar um ponto aqui? Lembra que eu comentei com vocês? Pois é, depende, cara, se eu tiver um verbo que seja intransitivo, ele não precisa de complemento, posso largar um ponto, de boa. Se não for, não vou poder, tá? Ó, se ele não for, dá essa classificação, mais ou menos assim. Acompanha. O bebê adormeceu no colo da mãe. Sublinhadíssimo, já tá te ajudando. Muito bem. Fala aí, será que eu poderia dizer o bebê adormeceu? Você entenderia? Entenderia bem? Ô, Josi, é, sei lá, a sentença não estaria completa. Eu não saberia que era no colo da mãe. É um, eu estou colocando uma informação a mais. Ela é essencial pra que você compreenda? Não, ela não é essencial. Por quê? Porque esse verbo adormecer é chamado de verbo intransitivo. Então vamos lá, recorda, volta um pouquinho. Intransitivo, não precisa de nenhum complemento. Beleza. Dá uma olhadinha ali. Nossos amigos chegaram. Eles chegaram. Tudo bem eu colocar um ponto ali? Posso colocar? Beleza. Eis o chamado verbo intransitivo. Ou seja, o transitivo é exatamente o contrário. Cara, não tem como colocar um ponto depois dele porque ele precisa de complemento. Ele vai precisar de uma ajuda. Ô, Josi, nossa, mas tem tanto nome. Segura um pouquinho. Quer ver? Olha só. O jovem cronista amava a sua profissão. Perguntinha. Essa frase está clara para você? Sim ou não? Está clara? Beleza. Show de bola. Tá. E, no entanto, se eu tivesse interrompido a frase logo depois do verbo amar. O jovem cronista amava. E aí? O quê? Quem? Beleza. Só que é o seguinte. Dá uma olhadinha. Ô, Josi, eu não estou recordando que VTD é esse. Vamos puxar pela memória um pouquinho? Verbo transitivo direto. Pô, Josi, eu lembrei o que é o nome, mas não sei exatamente o que é. Simples, tá? O verbo transitivo direto é aquele que não precisa de preposição. Por isso que, no início, eu coloquei para vocês as preposições. Dá uma olhadinha. Eu tenho amava, o verbo amar, no nosso pretérito maravilhoso, sua profissão. Sua, galera, é um pronome, não é preposição, tá? Quer ver como não é preposição? Tem variação de número. Coloca no plural. Suas. Uau, beleza. Coloca no masculino. Seu. Beleza. Masculino plural. Seus. Ah, Josi, mas, pô, eu não precisava disso. Eu sei que é um pronome, mas para quem tem dificuldade, é uma saída. Testar, já que a preposição é invariável, tá? Beleza. Dá uma olhadinha agora. Se eu estruturasse assim, eu paro aqui diante de vocês e digo, ó, galera, o jovem cronista amava. E daí, galera de casa? Dá para encerrar a frase aí? Não. Não é uma curiosidade, é uma necessidade. Você vai me fazer uma pergunta, obrigatoriamente. O que é que ele amava? Quem ele amava? Algo você vai me perguntar. Só que é o seguinte. Tomem cuidado para não confundir isso com o sujeito. Cada vez que você vai procurar o sujeito, a pergunta que se faz necessária acontece antes do verbo, por exemplo, quem amava? Quem amava? Aqui, o jovem cronista amava a sua profissão. Quem amava a sua profissão? O jovem cronista. No entanto, quando eu estou procurando o complemento, a pergunta vai acontecer depois do verbo. O jovem cronista amava. O quê? O que ele amava? Sua profissão. Ô, vamos recordar também um pouquinho? Lembra que nós mencionamos o seguinte. Antigamente se falava só em objeto, objeto direto, objeto indireto. Hoje é super comum pelo Brasilzão afora você encontrar essa expressão. Complemento verbal. E nada mais justo porque ele realmente vai ajudar o verbo a ter o real sentido. Direto por quê? Sem preposição. Agora, dá uma olhadinha nessa outra lá em cima. Infelizmente não confio em você. Vou fazer o seguinte. Tenta encerrar a frase no verbo confiar. Infelizmente não confio. Ô, Josi, mas pode ter sentido. Porque no meio de uma conversa, contextualizando, pois é. Mas mesmo assim, se faria necessário que eu resgatasse esse termo. Eu preciso complementar. Não caiam nessa, numa redação de, nossa, eu não vou colocar o complemento aqui porque eu coloquei duas linhas acima. Você colocou duas linhas acima relacionado a outro verbo. Então agora você vai precisar resgatar isso. Nem que seja com o pronome, tá? Dá uma olhadinha aí. Infelizmente não confio. Pô, você não vai me perguntar nada? Oi, eu não confio. Você no mínimo uma pergunta você vai ter que me fazer. Tô esperando. O que você vai me perguntar? Em quê? Em quem? Faz ou não faz a pergunta? Para aí um pouquinho. Mas o em não apareceu lá na listagem das preposições? Te liga no seguinte. Cada vez que for indireto, eu vou ter preposição. Tanto na pergunta, quanto na resposta. Essa resposta se chama o tal do objeto. Encontrado hoje, classificado como complemento verbal. Tá, vamos lá. Me ajuda agora aqui o seguinte. Gente, eu não gosto. Gente, eu não gosto. Ô, do que? De que? De que? De quem? Você vai me perguntar alguma coisa. Cadê meu complemento? Deste filme. Ô Josi, mas para aí um pouquinho. O deste não é preposição. Gente, existe algo chamado contração. E algo chamado combinação. Certo? O que vai ser a combinação? Eu agrego a preposição a uma outra palavra e não mexo nessa estrutura. Por exemplo, o ao. De onde nasceu a palavra ao? E aí? A, A mais O. Beleza. Com A preposição mais o O, eu não mexi em nenhuma delas. Isso se chama combinação, tá? Só que o que pode acontecer? Eu posso trabalhar a preposição com outras palavras e, no entanto, mexendo um pouquinho nessa estrutura. De onde brotou? De onde nasceu a palavra deste? De mais este. Então, para aí. Viu que acabou, digamos, aglomerando? Certo? Aglutinando. Não é um termo ideal, mas para você perceber. Fechou ou não fechou? Vamos fazer o seguinte? De onde nasceu a palavra nesta? Em mais esta. Exatamente. De onde nasceu a palavra dos? De mais os. Então, para aí um pouquinho. Tem preposição aí ou não tem? Claro que tem. Só que ela está escondidinha, tá? E você já vai ver uma coisa bem interessante. Dá uma olhada. Como é que eu chamo esse acentinho viradinho, lindinho aqui? Crase. Pois é. Só que agora, nós vamos começar a trabalhar, prestando um pouquinho mais de atenção a essa tal dessa crase. Vamos começar a corrigir num certo conceito. Normalmente se diz assim. Ah, nossa, aquilo é crase. Não, aquilo não é uma crase. Aquilo é um acento indicativo de crase. Ô, Josi, fala sério. É a mesma coisa. Não é. Não é. Quer ver por quê? O que é a crase? É realmente a união de duas palavras e eu simbolizo essa união através deste acento. Quer ver? Dá uma olhadinha. O tal do verbo assistir. Gente, quando nós falamos de preposição, nós estamos trabalhando a regência dos verbos. Por exemplo, muito bem, senhor verbo. O senhor aceita uma preposição? Aceito. Você tem uma determinada regência. O tal do verbo assistir tem três regências possíveis. Por exemplo, o assistir, quando é verbo transitivo direto, ele significa ajudar. Assistir alguém. Ou seja, dar o quê? Assistência a essa pessoa. Beleza. No entanto, se eu colocar ao lado desse assistir, o em, vai significar residir. Eu assisto em Florianópolis. Aí você vai me dizer, tá, parei um pouquinho, termina a frase. Já terminei. E aí? Eu assisto em Florianópolis. O que eu quis dizer? Eu moro em Florianópolis. Porque quando acompanhado do em, ele é sinônimo de morar, de viver. Agora, quando você está acompanhado, esse tal desse verbo acompanhado do a, assistir mais o a, certo? Significa ver, presenciar. Então, vamos tentar o seguinte. Nos policiar um pouquinho. Por exemplo, você não vai assistir o jogo. Porque, a não ser que você esteja, de alguma forma, ajudando o jogo. Auxiliando, dando assistência. Parai um pouquinho. Você vai o quê? O que você vai? Muito bem. Você vai ver. Então, você vai assistir ao jogo. Tá, Josi? Onde entra tal da crase nessa história? Você vai se ligar ao seguinte. Pensa assim. Exatamente. Dois as. Quem assiste, pensa. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Se já havia um a no complemento, eu vou juntar esses dois. Por exemplo, vamos bancar noveleiro aqui. Eu assisto a. O que você assiste? A novela. Beleza. Eu já tenho um a que pertence ao a novela. Junto com esse a que pertence ao verbo assistir. Eu não vou dizer a, a, tá? O quê? Eu vou juntar os dois e simbolizar isso através de um sinalzinho. Chamado o quê? Exatamente. Exatamente. É isso que aconteceu aqui. Porque você vai assistir a, a o quê? Aquele filme. Hoje eu vou dizer, mas não precisava. Precisava. Porque senão você não vai estar dando a devida atenção para esse verbo. Tá? Mais ou menos assim. Se eu fosse desmembrar, eu diria, eu vou assistir a, aquele filme. Fala sério. Alguém fala desse jeito? Dá licença. Para aí um pouquinho. Então, a partir do momento que você reconheceu que aqui existe uma preposição, isto aqui, ó, se chama complemento verbal o quê? Indireto. Indireto. Exatamente. Ou seja, o nosso tal objeto indireto. Beleza? Show de bola. Para aí um pouquinho. Vamos dar uma recapitulada? Volta um pouquinho ao tempo. VI, verbo o quê? Intransitivo. O que é o intransitivo? Não precisa de complemento. Por exemplo, dormir. Precisa dizer mais alguma coisa? Acordei. Voltei. Cheguei. Uma dica para vocês. Cada vez que você quiser testar a transitividade de um verbo, procure colocar esse verbo no pretérito. É o mais fácil para você. Percebeu o que eu disse? Tudo no passado. Dormi. Acordei. Cheguei. Voltei. Coloquei tudo no pretérito. Fica bem mais fácil. Tá? Volta aí. Bora lá. Pô, Josi, mais uma sigla. É, cara. Mais uma sigla. V-T-D-I. Alguém consegue traduzir do português o português para mim? Verbo transitivo direto e indireto. Show de bola. Maravilha. Ô, Josi, para aí. Agora está difícil. Cara, uma frasezinha simples. Vamos pensar um pouquinho? Olha só. Entregou o pacote ao cliente. Posso fazer o seguinte? Terminar a frase aqui? Ó, o rapaz, o rapaz que estava ali na porta entregou. Ponto. Posso fazer isso? Não. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o verbo entregar não faz sentido sozinho. Ah, tá legal. Então vou colocar o pacote. O rapaz que estava ali na porta, paradinho ali na porta, entregou o pacote. Posso colocar um ponto? Não. Por que eu não posso colocar um ponto? Mesmo tendo identificado o pacote. Isso. E aí, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Exatamente. Ou seja, eu vou obrigatoriamente fazer duas perguntas e obrigatoriamente ter duas respostas. Dois complementos. Tá? Ô, Josi, então para aí um pouquinho. Isso aqui é um objeto direto. Complemento verbal. Direto. Porque não tem preposição. Muito bem. Olha a preposição aqui, ó. Cadê? No ao. A mais o. Tá? Ao cliente. Mas me fala uma coisa. Se não fosse um homem, a clientela se referisse à mulher. E agora? Entregou o pacote à cliente. Crase. Vão provar que tem duas palavras. Isso. Porque ele entregou para a cliente. Exatamente, tá? Eu aposto que em algum momento da tua vida passou um professor, uma professora de português, que disse pra você o seguinte. Ah, você tem dúvida se tem crase ou não tem crase, presença de crase ou não. Como é que funciona? Substitui o masculino pelo feminino e se aparecer... Ninguém lembra disso? Ah, seu desmemoriado. Dá licença. E aí, galera de casa, lembra? Ó, se aparecer o ao. Tá, Josi, mas isso era macete lá de criança. Mas ainda rola. Sabe por quê? O que é o ao? É a fusão de duas palavras. A mais o. Realmente tem duas palavras ali dentro. Quer ver? Se eu dissesse o seguinte. Fiz uma pergunta à professora. Substitui. Duas palavras. Substitui. Vai? Fiz uma pergunta para a professora. Substitui professora pelo masculino. Ao professor. Ou você diz, a professor. Fiz uma pergunta à professor. A não ser que fosse uma exclamação. Ah, professor. Aí não vai rolar, né? Tá. Segura aí um pouquinho. Josi, você tá trabalhando com frases curtas e tal e tal, mas mesmo assim. Será que eu posso inverter essa frase? O que vocês acham? Posso trocar, colocar cliente na frente de pacote? O que vocês acham? E aí? Ó, entregou ao cliente o pacote. A princípio, soa bem. Porque afinal de contas a frase é curta. Vai de boa, não vai? Só que é o seguinte. Tem uma regra que diz. Quando você tiver um verbo transitivo direto e indireto. Quem é que se posiciona primeiro no nome? O direto. Então você vai tentar. Você vai fazer o possível para que coloque primeiro o objeto direto. Quando que você não deve seguir essa regra? Quando a sonoridade não ajudar. Sabe? Quando gera... Às vezes até gera uma cacofonia. Quem é que lembra aí o que é a tal da cacofonia? Tem uma certa repetição que é chamada de eco. Horrível numa redação, galera. Pelo amor de Deus, tá? Quando se comete uma cacofonia, se comete um pleonasmo. Ou até mesmo o tal do eco. Significa, você está assinando a testada de óleo. Eu não revisei o texto. Quer ver? E se essa repetição a que o Ney se referiu é... A participação da população causou emoção em cada cidadão. Ân, ân, ân. Que é isso? A do, a do, a do. Cada um no seu quadrado. Tá? Exatamente uma rima. E você tem que escrever em prosa, tá? Lembra? Riqueza de vocabulário. Revisar. Consigo substituir uma pela outra. Tá. Uma palavra, busco um sinônimo. Tá, Josi? Então, peraí. E o nome desse defeito, entre aspas, aí? Como é que é mesmo? Repetir sons. Ân, ân, ân. Mente, mente, mente. Dade, dade, dade. Hã? Eco. Beleza. Mas vocês ainda não me responderam. O que que é tal da cacofonia? Estou esperando. Cacofonia. Eu aproximo duas e às vezes até três palavras e gera uma próxima. Nossa, eu morava no interior. Lá tinha coisas que aqui não tem. Lá tinha. No meu tempo, lá tinha uma lata pequenininha. Tá? Nossa, olha só. Dessa vez, é... Dessa vez não houve muito vento, não teve muito vento. Mas da vez passada, ventou tanto, tanto. Da vez passada, cara. Coitada da vez, porque acabou de ser assada. Tá? Pessoas gauchada. Sabe do que eu estou falando, né? Eu sou gaúcha e posso dizer. A gente adora colocar lá nas frases, né? Ah, porque lá, porque lá, não sei o quê. Ah, o gorila é meu irmão. Nunca escutaram o gaúcho falando assim? Ah, o gorila é meu vizinho. Ah, o que que é isso? O gorila? Tá? Cuidado com o que se fala. Se você começar a se policiar na fala, automaticamente você vai se policiar na escrita. Voltando. Então, para aí, Josi. Quando eu tiver objeto direto e objeto indireto, preferencialmente, observa que eu não disse obrigatoriamente, preferencialmente o objeto direto na frente. Quando você vai evitar? Quando a sonoridade não rolar, não dar certo, tá? Talvez nem gere uma cacofonia, tá? Mas, só um minutinho. Eu mencionei um outro defeito de um texto também, chamado pleonasmo. O que que é o tal do pleonasmo, galera? É, normalmente a gente lembra desses exemplos, né? Subir pra cima, descer pra baixo, entrar pra dentro, sair pra fora, não é isso? Pois é. Só que assim, é uma redundância. É falar algo óbvio. Por gentileza. Olho aberto. Às vezes, a tua redação começa a se tornar prolixa, porque eu tô marchando, não consigo sair do lugar. Agora, o que que eu faço? Começo a encher linguiça, tá? E aí, o que que você começa? Ah, é porque a grande maioria. O que é, por gentileza, a maioria? A grande parte. É ou não é? Ah, por que isso é um pequeno detalhe? Alguém já viu um detalhe grande? Eu nunca vi. Ah, porque uma multidão de pessoas invadiu o prédio. Só um pouquinho. Eu nunca vi multidão de elefante. Tá? Então, tomar cuidado com essas questões, assim, do dia a dia. Olha, eles são dois irmãos gêmeos. Você sabia disso? Cara, é incrível. Além de ser dois, ainda são gêmeos e são irmãos. Aham. Exatamente. O que o colega tá colocando, assim, que o pleonasmo, por vezes, ele vem pra reforçar, tá? Ele é expletivo, ele é de realce. Quando nós estudarmos o sujeito... Desculpa, como é que é o seu nome mesmo? Eduardo. Beleza. Sabe que uma vaga é sua, né? Lembra que eu disse? Pô, boca santa minha, fazer o quê? Eduardo, olha só. Até quando a gente estudar o sujeito, você vai ver que existe o sujeito pleonástico. Tá? O Eduardo, ele, fez uma pergunta. Cadê a redundância? O Eduardo, vírgula. Ele fez uma pergunta. Quem é o ele? O Eduardo. Ô, Josi, você falou desse jeito porque se perdeu? Não, eu quis reforçar. E pode sim. Tanto o pleonasmo pode ser reconhecido como um vício de linguagem, como um recurso, tá? Essa é a tua expressão. Eu vi com os meus próprios olhos. É pra reforçar. Só que o que eu vou sugerir pra vocês de coração, tá, galera? Ó, galera de casa, por favor. Essas situações têm que ser muito bem trabalhadas. Pra se usar uma expressão popular como essa, tem que ter um objetivo muito claro, muito definido numa redação. Porque normalmente expressões populares, elas vêm a passar aquele atestado de eu não sabia o que colocar, tá? Quer ver? Expressões como, ó, quando paramos para pensar. Eu não vou mexer porque eu tô pensando. Né? Então aquela coisa assim. Ô, Josi, mas diz a gramática que o pleonasmo pode. Pode. Mas evita. Por favor. Tá? Porque dificilmente vai dar certinho. Tá? Galera, vamos dar uma olhadinha aqui? Beleza. E agora? Justifica? Por gentileza. Pediu-nos um pequeno favor. Pediu-nos um pequeno favor. Cadê o verbo? Porque no nosso encontro, né? No encontro anterior, eu pedi pra vocês que quando eu perguntar o verbo, me digam o verbo no infinitivo. Não existe verbo pediu. Que verbo? Pedir. Então só um minutinho. Quem pede, pede? Alguma coisa a alguém. Por favor. Ele pediu. Não vai me perguntar nada? Pediu o quê? Por favor. O que que ele pediu? Um pequeno favor. Só que quem pede, pede alguma coisa a alguém. Show de bola. A quem que ele pediu um pequeno favor? Nós. Para nós. Pra ficar mais fácil de entender. Só que, fala sério, no momento que você está lendo uma redação, não fica muito melhor ao invés do para nós? Um nos. Diz aí. Dá certo, não dá? Isso que eu digo. Lapidar o seu texto, tá? Só que eu já quero que vocês comecem. Também tem aquele olharzinho no momento da escrita. É, isso, nós chamamos, olha só, eu tenho o verbo e agora eu coloquei o pronome. Chamamos isso de ênclise, certo? Quando nós colocamos o pronome na frente, ou seja, nos pediu, chamamos de próclise, tá? Cuidado com a tal da próclise, porque você não pode começar frases, começar orações com esses pronomes. Então, começar frases com me, te, se, nos, vos, não vai dar certo, tá? Aquela frase linda. Ai, te amo. Lindo, né? Coisa linda. Ah, Josi, mas a linguagem permite, ou seja, o contexto permite. Concordo. Adequar a linguagem ao contexto, show de bola. Ah, Josi, mas fica muito estranho preencher, sei lá, um cartão dos namorados colocando amo-te. Eu não acreditaria. Você acreditaria? Eu não. Então, por que você não resolve isso? Por quê? Se eu falei, não devo começar frase com me, te, se, nos, vos. Resolve o problema. Se eu não posso dizer, se eu quero respeitar a gramática, tá? Te amo. Qual seria a primeira coisa? Ah, então, eu não posso próclise, vou causar ênclise. Fá, coloca pra trás. Amo-te. Ai, Josi, não deu certo. Não consegui adequar a linguagem ao contexto, né? Porque queria uma coisa despojada. Ah, como é que é? Eu te amo. Eu te amo. O que você acabou de colocar na frase? O sujeito deixou explícito. Antes ele estava escondidinho. Como é que a gente chama aquele sujeito que está escondido? Oculto. Isso mesmo, galera. E agora eu tornei ele simplesmente o sujeito explícito. Ele está ali na frase. Mas vamos voltar aqui? Me ajuda aqui. Pediu-nos um pequeno favor. Pô, Josi, um pronome pode servir como objeto? Não só pode, como deve. E eu, olha, gente, por favor, muito cuidado com o pronome lhe, tá? O lhe. Por que que o pronome lhe? Gente, ele não vai servir como objeto direto. O lhe, se eu fizer uma, digamos, tradução do português para o português, o lhe significa a ele, a ela, a você. Ou seja, para ele, para ela, para você. Muito bem. O Eduardo. Eduardo, vou pegar o teu pé agora. Muito bem. Eu pedi um favor ao Eduardo, para o Eduardo. Substitui esse ao Eduardo, para o Eduardo. Eu? Não. Cadê o pronome que eu pedi? Eu lhe pedi um favor. Porque eu pedi um favor a ele, para ele, tá? Por que que eu estou pedindo uma atençãozinha super especial? Galera, por que que o tal do Lier é tão cobrado nos vestibulares, tá? Por questão de interpretação. E lembra que eu comentei? A tua redação é cobrada nas questões objetivas também. Sejam elas somatórias, estilos somatórios, sejam elas múltipla escolha. De que jeito? Se eu sei, olha, se eu provo que eu reconheço a estrutura frasal, significa, se eu estivesse fazendo uma redação, eu conseguiria reconhecer também, tá? O Lier é muito cobrado. Por exemplo, o que que acontece de erro muitas vezes? Se utiliza muitas vezes o Lier com o verbo transitivo direto. O que que é o verbo transitivo direto? Sem, sem o que? Preposição. E o Lier está relacionado à preposição. Por exemplo, a, nossa, essa aqui o professor fulano de tal. Conheço-lhe há bastante tempo. A frase ficou linda, a pessoa disse, conheço-lhe. Não, tá horrível, tá horrível, porque você não conhece a ele. Não existe uma preposição aí. Então, por favor, faz a correção. Conheço-o, ou, ou então, eu-o, conheço. O Lier só vai, não vai dar certo. Quer ver algo que me irrita muito? Quando você pega um convite de formatura e diz o seguinte, convido-lhe. Não, porque eu não convido a você, tá? Eu convido, eu não convido a meus amigos, eu convido meus amigos, certo? O verbo, convidar, é um verbo transitivo direto, certo? Galera, e aí? Dúvidas? Tô esperando. Nada, nada, nada? Nada, nada, nada? Tá, então joga pro ar aí pra fechar. Verbo transitivo indireto, não precisa? De complemento. Verbo transitivo, transitivo precisa? Sim. Muito bem, quais são os casos? Transitivo direto, que é sem preposição. Verbo transitivo indireto, sempre com preposição. E o verbo transitivo direto e indireto. Vamos lembrar o seguinte, qual é o objetivo com isso? Observa a tua estrutura frasal e a tua pontuação, beleza? Gente, um beijo grande, durma com Deus, certo? Tchau, tchau.